Música Duas boas notícias à segurança pública e população do Rio Grande do Sul foram comemoradas nesta segunda-feira no Palácio Piratini. A primeira veio dos recursos das emendas parlamentares de deputados federais e senadores. Novas viaturas e coletes balísticos reforçarão a segurança gaúcha. Mais de 100 municípios serão beneficiados. Esse gesto da bancada vem também ao encontro do nosso primeiro eixo, que é o eixo do combate à criminalidade. Eu não tenho dúvida que essas 112 viaturas para a nossa Polícia Civil e mais esses 2.200 coletes balísticos para a nossa Brigada Militar vão sim fazer a diferença dentro do programa RS Seguro. Além desta frota, a Secretaria da Segurança adquiriu, com os recursos das emendas, mais 5 ambulâncias. O orçamento total foi de 12 milhões de reais. Em breve, centenas de novas viaturas serão entregues à segurança. Cada parlamentar indicou 10 municípios e hoje os municípios estão recebendo as suas viaturas de acordo com a sensibilidade do parlamentar, deputado e senador, que escolheu esses municípios que estão aqui na frente do Palácio Piratini. A segunda boa notícia foi anunciada pelo governador Eduardo Leite, diante de agentes da segurança, parlamentares e prefeitos. A criminalidade caiu no Estado, apontam os indicadores da Secretaria da Segurança Pública. Desde que temos a mensuração lá de 2002 dos resultados da segurança no Estado do Rio Grande do Sul, o menor número de latrocínios no primeiro trimestre do nosso Estado. Na capital, o crime também diminuiu. Uma redução de 55% no número de homicídios comparado março deste ano com março do ano passado.